oi oi pessoal pessoal como eu prometi no outro vídeo que eu mostrei essa planta é essa é uma catleia intermédia flâmia orlata ela tá sendo cultivada em um coco eu mostrei mostrei para vocês o desenvolvimento da planta alguns dias atrás e ela tava com botão e olha só como é que ela tá agora com todas as flores aberta são cinco flores tá vendo aqui uma duas três quatro e aqui cinco essa aqui ainda tá abrindo olha que coisa maravilhosa essa planta olha linda 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 então eu prometi que quando tivesse aberta eu ia vir aqui mostrar para vocês olha as raízes que beleza quase chegando no chão olha aqui ó coisa linda né que tá trouxinha ó e adubação e a planta tá aqui muito muito saudável a gema de brotação já cresceu um pouquinho mas o foco do vídeo mesmo hoje é a floração olha só só reforçando pessoal para cultivar orquídea em coco você precisa fazer o processo de retirar retirar o tanino é uma substância que o coco tem que se você não tirar é não vai dar certo você cultivar suas orquídeas porque todas as raízes que for saindo vai tocando do coco se o coco tiver com tanino vai queimando as pontas das suas é das das raízes da sua orquídea então assim precisa fazer o processo como é que você tira o tanino do coco colocando o coco na água né vai deixando de um dia para o outro vai trocando aquela água vai trocando trocando até a água ficar completamente limpa quando a água fica completamente limpa significa que o coco não tem mais o tanino aí sim você pode amarrar sua planta no coco certo jamais cultive orquídea em coco verde porque não dá certo certo é se quer cultivar orquídea em coco cultivo em coco seco sempre em coco seco tá bom se ficou qualquer dúvida em relação ao processo né de retirar o tanino do coco você pode me chamar no whatsapp que eu passo todas as na verdade as dicas são essas que eu falei né você vai pegar o coco seco não pode ser verde e vai colocar na água e vai trocando a água não dá para dizer quantos dias você vai ter que trocar essa água você vai trocando a água nos primeiros dias você vai ver que o coco que a água vai ficando uma cor bem escura aquilo dali é a substância o tanino que vai sendo retirado do coco com o passar dos dias a água vai ficando mais clara mais clara até ficar completamente limpa é que é tipo assim o que é que significa significa que não tem mais tanino certo então olha aí é uma alternativa né para quem tem acesso ao coco e olha só que linda que agradecimento muito linda né só falando sobre a identificação ó catleia intermédia flâmia orlata e é isso pessoal espero muito que vocês tenham gostado olha o vegetal super saudável super hidratado tá vendo ó a planta muito muito saudável eu espero muito que vocês tenham gostado não esqueça de avaliar esse vídeo eu sempre peço porque é muito muito importante para o crescimento do canal a sua interação você curtir compartilhar se inscrever no canal deixar um comentário a sua interação faz com que o youtube entenda que o meu vídeo é interessante e ele que passa recomendar o vídeo para outras pessoas aí quanto mais pessoas assistem o vídeo mais vai chegando pessoas nova né e mais o canal vai crescendo certo então até o próximo vídeo muito obrigada a todos vocês por estarem sempre aqui vendo meus vídeos e é isso pessoal qualquer dúvida vocês já sabem é só perguntar no box de informação fica meu telefone o link do meu instagram e o link do meu outro canal até o próximo vídeo pessoal tchau